Fala galera, tudo bem com vocês? Angelo Rios aqui, deixa o like no vídeo e inscreva-se no nosso canal. Olha só, estou aqui navegando na internet, vou conferir o meu blog, vou na plataforma Blodger, onde eu faço o gerenciamento dos meus blogs e adivinho o que acontece? Olha só, geralmente eu faço esse esquema aqui, venho aqui no menu de atalhos, coloco aqui e clico no ícone Blodger, que é uma plataforma autenticada, é original aqui da Google, pertence a Google, onde a gente usa as ferramentas do Blodger para gerenciar os nossos sites, blogs e tudo mais. E quando eu clico, olha só o que dá, site fraudulento, quer dizer, o Google Chrome está indicando para mim que o Blodger da Google é um site fraudulento. no, aqui, no, esse outro aqui, como é que chama ele? Não, esse aqui não, o da Microsoft aqui, o da Microsoft, esse aqui, como é que é o da Microsoft aqui? Ele, é como se fosse o Internet Explorer, né? Só que é uma versão mais atualizada, que eu sou velho pra caramba, gente. Olha aí, eu clico aqui na casinha, ele vai para o Google, eu venho aqui nos três pontinhos, aqui nos três pontinhos, plataforma Blodger, e ele vai abrir tranquilo, olha aí, abriu tranquilo. Aqui está os meus blogs, as minhas postagens, vou abrir o meu blog para mim ver aqui como é que está as publicações, tudo normal, abrindo normal, aqui no, no buscador da Microsoft, e aqui no, no Google Chrome, está dando esse problema, né? Eu vou ensinar você a estar resolvendo esse problema, eu procurei aqui na internet algum vídeo, foi difícil encontrar, acho que tem muita gente passando por isso. Tem outros sites também que está acontecendo isso, dentro do Google Chrome, tá? Isso é um erro, uma falha de programação, não sei muito bem o que está acontecendo com o Google Chrome, nunca aconteceu isso, mas eu vi relatos de que isso vem acontecendo desde 2016, né? Então, de um tempo para cá, está se intensificando. Vamos lá, olha só, você vai vir aqui nos três pontinhos, aqui, no canto superior direito da tela, clica em configurações, tá? Clicou em configurações, você vai aqui na privacidade e segurança, olha aqui, canto superior esquerdo da tela, privacidade e segurança. Aqui, você vai em segurança, tá? Segurança, você vai desativar essa proteção, ó, navegação segura. Então, você vai desativar isso, essa proteção, você vai desmarcar ela, mas não é só desmarcar, você tem que marcar uma dessas três opções que o Google Chrome te dá. Então, vamos marcar proteção padrão ou sem proteção. Eu prefiro a sem proteção porque eu sei o site que eu estou entrando, eu sei, eu não vou entrar em site malicioso. E essa proteção aqui é um exemplo assim, no meu blog tem alguns links de afiliados, então, eu acho que algum algoritmo do Google entende que a pessoa clicando no link de afiliado é redirecionado para um outro site, que vai estar induzindo a compra, não sei o que, entendeu? É alguma coisa nesse sentido. Então, eu vou colocar aqui sem proteção e vou dar aqui, ó, ele dá um recado, falando que, ai meu Deus do céu, é muito perigoso você fazer isso. Eu vou desativar assim mesmo. Pronto, desativei, agora nós vamos lá, vou abrir outra aba, vou aqui, como já de costume, e vou abrir o meu blogger. Gente, que perigo o blogger tem? É nenhum, nenhum perigo. E vou visualizar o meu blog, e lembrando que eu visualizo o meu blog como administrador. Olha aqui as chavinhas aqui do lado, ó, tá vendo? Para mim fazer alguma alteração, então, eu estou visualizando o meu blog como administrador, ou seja, não tem nenhum perigo para mim isso aqui. Agora, o complicado é porque as outras pessoas também vão estar acessando e vai estar aparecendo isso, levando em consideração que a maioria das pessoas, a maior parte das pessoas, utilizam o Google Chrome, né, para estar acessando o seu conteúdo. E isso é um fator muito importante. Passe esse vídeo adiante, esse vídeo para frente. É você que é criado de conteúdo, você que tem blog, tem site. Passe esse vídeo para frente para que, se as pessoas estiverem passando por isso, como eu passei e foi difícil encontrar alguém ensinando a fazer isso, para que a pessoa consiga realmente desativar essa proteção reforçada aqui, essa nova funcionalidade aqui. Não é nova funcionalidade, né, mas eles readaptaram o algoritmo e ele está bloqueando muitos sites. Lembrando que esse problema vem desde 2016. Eu vi relatos aqui na internet, alguns fóruns, até antes de 2016. Então, muito bem, espero ter resolvido aí o seu problema. Muito obrigado a todos, deixe um like no vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal. E muito obrigado, até mais, valeu, fui!